Na festa do fim de semana, sou o Lemão Ela checa e desencana, compasso vençou Na festa do fim de semana, sou o Lemão Ela checa e desencana, compasso vençou Matacar 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 Na festa do fim de semana, sou o Lemão Ela chega e desencana, compasso vençou Na festa do fim de semana, sou o Lemão Ela checa e desencana, compasso vençou Matacar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto